Tu deixa eu cantar Pro meu corpo ficar Na vida toda chorada Pra que eu cansa que se sonhar Canta e dança o que dá Tu deixa eu pensar No remoto me cantará Minha cara Minha boca ficar O dada Que eu cansa Pro meu corpo ficar O dada Pra ficar tudo Jogar Qualquer coisa Que se sonhar Pro meu corpo Que dada Deixa eu cantar Pro meu corpo ficar O dada Pro meu corpo ficar O dada Minha cara Minha cuca ficar O dada Fica o dada Deixa eu cantar No meu corpo ficar O dada Pra que eu cansa que se sonhar Pra que eu cansa que se sonhar Deixa eu cantar Deixa eu cantar Pro meu corpo ficar O dada Pra que eu cansa que se sonhar Pra que eu cansa que se sonhar Maintenant se casar Pro meu coração O dada Deixa eu dançar No campo ficar o cara Minha cara Minha boca ficar o cara Deixa eu calmar No mundo ficar o cara Pra ficar tua jornada Pra ter coisa que se sonhar Com o teu danço o que dará